Pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou, eu jamais fui merecedor, mas pela graça vou... Pela graça eu salvo. Você é de cavalo, sexo. Deu 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 Fogo da SIT Fogo da SIT Pelo amor de deus Rapo, a ETA vem ver neil cara Seu céu, você não vai ver, eu e dele não está como dar uma dor, então a gente fica avisado, não fica ameaçado Não, 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 não Quem está na raiva, quem foda, quem está na rádio Passa o telefone aqui, ele nem saca o carro aqui, chama um dos oito dos velozes aí Vem velho, vem velho Vai mexer comigo, é minha arre Eu só faço o seu aqui, irmão Eu só falo com o Xinha, do Catia Connero e do cara não vai ficar bem, cara Isso cara foi ex-imprevente Vem! Vem, fiquem! Vem, fiquem! Fecha a guerra, fecha a guerra! Vai que vem, fiquem! Vem! Vamos! Vem, fiquem! Vem, fiquem! Vem, fiquem! Vem, fiquem! Não deu pra fazer essa live, porque sou demais, já falei que não, acabou a bateria. E o rapaz não dá pra falar pra falar pra falar pra falar pra falar que não, tico! Olha, tem uma bola aqui, tem duas aqui em campo Não, mas tem duas aqui em campo Já falou Falou sim, já falou Vamos lá 11 11 99 Ele sentiu Nossa, cola dela 11 10 12 13 15 15 16 18 Paranel 26 25 23 26 A gente analisa, a gente analisa, quando é, meu, cai separado, tá joia, senhor? Cabeu? Entendeu? Vai ser o que? É o que? É que eu entendi que ele vem com o torcinho da bola. Não pula, não pula. Vamos marcar a molecada! Não, não, não. Tchau, tchau. Estão os dois juntos, não tem jeito, não tem como sair da frente Estão os dois brigados pelo mesmo espaço Vem, vamos lá, vem né Barreira Abra para a barra Isso é um tiro Vá para a barra Bara para a barra Sem os dois Vá para a barra Aqui é minha vitinha, aqui é pra lá. Aqui é minha vitinha, aqui é minha vitinha. Aqui é minha vitinha, aqui é minha vitinha, aqui é minha vitinha. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não Boa, boa, boa. Banco, ei, ei, vai a 22 Banco, banco, banco Banco, banco, banco Oh, Willian É Willian, é Willian É Willian Tá bom Banco, banco Funciona Banco, banco Banco, banco Banco, banco Oh, Toto, fecha a ponta Não fui, não fui Vitor 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 Eu tô igual, moleque! Tô torto! Tô torto! Ei, fecha aqui, rapaziada! Aí, vamos sério! Vamos sair, meu tio! Ei! Boa! Vamos, vamos, vamos! Boa! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho